Estamos aqui na V2Net, a sua internet com velocidade em Caicó, para trazer para você o que tem de novidades e planos para você que não tem ainda V2Net, vir para cá e continuar com a gente, tendo velocidade e o internet ao seu alcance. O Wendel está aqui da V2Net, fala para a gente, Wendel, quais as novidades, quais as informações da V2Net para o nosso cliente. Nesse caso a gente está trabalhando hoje com internet a cabo, internet a rádio. A internet a cabo, a gente está oferecendo 1,59 MB, 2 MB no caso do plano, ele fica a 79 MB e 3 MB a 99 MB. Esse plano de 2 e 3 MB, caso o cliente não tenha, a gente empresta esse equipamento Wi-Fi, que é o equipamento que faz a conexão wireless. E o plano a rádio é 1 MB 69 MB, 2 MB 89 MB e 3 MB 109 MB, incluindo também em 2 e 3 MB, o plano Wi-Fi, que a gente empresta o aparelho roteador. Então, Wendel, é assim, é preço, é conforto, é qualidade, porque assim, o cliente não tendo Wi-Fi, o equipamento, a empresa tem essa questão de emprestar o equipamento para a pessoa ter qualidade do serviço. Isso mesmo, esse plano a rádio, além de a gente emprestar o equipamento, empresta o roteador também e fica mais fácil. O cliente se conecta com mais qualidade, com mais comodidade, tendo a opção de andar pela residência ou até pelo comércio, sem que esteja um fio conectado a ele. Como fazer com os telefones e contato da V2Net e a sua internet se manda larga? Vamos lá, temos hoje, né, a opção aí do cliente estar ligando 3417 3837 e temos também o 0800 que é grátis aí, né, no caso é o 0800 281 3437, tem essas opções. E temos também o site da gente, né, que é o www.v2net.com.br, tem essa opção do cliente estar acessando aí. Obrigado, Wendel, faça como a nossa amiga Mara, cliente nosso aqui da V2Net, venha para a gente, participar com a gente, V2Net, a sua internet de banda larga é aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.